Música Hum, não Xixizinho de vaca excelente aqui, muito bom purificando a gente Estamos de volta aqui no 15 minutos falando sobre a Índia Aliás, manda um abraço pro Mahatma Gandhi O famoso Mahatma Gandhi Mahatma Gandhi, rapaz, que resistiu em paz, né? Fez uma greve de fome, não comeu nada e aí conseguiu resistir em paz Inclusive os filhos do Mahatma Gandhi vieram aqui a Bahia e tal Fundaram o movimento lá, os filhos de Gandhi É, inclusive Mahatma Gandhi é o grande mártir do Rock'n'Roll, pra quem não sabe aí, né? Grande, grande marketing do Rock'n'Roll, isso é verdade Tem um e-mail aqui interessante também, que é da Juliana Gomes do Rio de Janeiro Que pede o seguinte Marcelo, eu queria que você imitasse alguém com sotaque indiano Caiu o meu terceiro sobrancelho Sotaque indiano é muito legal, que é uma coisa mais ou menos assim Oi, todo mundo, oi, meu nome é Rorundo Meu nome é Rorundo e eu quero paz no mundo Eu gosto, eu gosto do Kiabo, eu acho que você é muito bom Você tem um sorriso muito bonito Ah, valeu, irmão, valeu Oh, eu gosto, eu gosto dele, ele é um bom cara Oh, sim Oh, você é uma câmera boa também Eu gosto da câmera, oh, bom, eu quero te cumprir Oh, muito bom Oh, você também Oh, quão bom você é Deixa eu te abraçar, isso é muito bom Oh, eu gosto de vocês Oh, sim Ah, sabe aqui, seu chato Oh, não, não, eu não quero te cumprir Você não está chato? Ah, meu Deus, é muito bonito o computador Eu gosto da tecnologia Alô, tá lá É mais ou menos assim Agora, pra encerrar, é claro Nós vamos encerrar com uma música tradicional indiana Que seria um mantra Agora, o mantra sempre traz uma mensagem bonita Então, eu vou perguntar pra você aqui Ah, qual o trauma que você gostaria de superar na sua vida? Qual seria, por favor? Ah, rapaz, eu tenho tantos traumas nessa vida mesmo Umzinho, um trauma qualquer Ah, não posso falar no ar, não Pelo amor de Deus Depois de quando? Depois de quando? Fala pra mim aqui, então Ah, você gostaria de pegar mais mulher? Então, tá bom Então, vamos lá Vamos fazer um mantra pra você que quer pegar mais mulher Vamos lá Sempre, ó Maravilha Você é meu amigo, você que quer Você é meu amigo que quer pegar mulher Vai e abuse, abuse da produção Vai em cima dela e mande um carrozão Vai em cima dela e mande um carrozão Vai de carro importado pra impressionar Vai de carro importado pra impressionar Pague a conta para ela, pague, pague lá Depois leve pra casa, leve pra casa Diga que tem café, que ela tem que experimentar Vamos lá pra cima, conhecer o meu AP E esse é o mantra, é o mantra do Adinê Que aconselha o Kiabo como faz que é Aconselha o Kiabo a pegar mulher Kiabo, meu amigo, você sabe como faz Você aprendeu e agora demorou Agora demorou porque o programa acabou Então fica essa mensagem do mantra pra vocês Um grande beijo para as meninas Um abraço para os rapazes E um aperto de mão nos indecisos Valeu gente, até mais Um grande beijo para as meninas ği